Fala, papai? Chama papai. Oi. Chama papai. Olá, mamãe. Olha lá, mamãe. Cadê a mamãe? Olá, mamãe. Mamãe, eu tenho que mais uma luz, só ficar mais fácil. Tá. A luz embaixo. Opa. Cadê o papai? Papai. Oi. Que dia que é hoje, papai? Domingo. Que dia, papai? 26. Nossa, é o 26 de agosto. De agosto de 2001. Seis horas, Maria Laura dormindo. Maria Silvia enfiando o dedo na tomada. Matheus fazendo os cursos. Nossa. Nossa. Cadê o papai? Fala. Papai. Não, não puxa não. Oi. Você quer trepar na cama? Não. Você cai, Maria Silvia. Você cai. Beleza. A CIDADE NO BRASIL seu lado. Lucas, cortina não. Desce, desce. Oi, desce. O mãe não vai ajudar não, você pode descer, se é uma mocinha. Agora, dois fazendo arte lá em cima. Obrigado. Lucas, não é cortina da mamãe, não. Matheus? Matheus, o que a mamãe faz? E, Matheus, quando está fazendo arte? Matheus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Papapá na bunda. Lucas? Desce, senta. Olha a Silvia. Não, não, não. Senta. Senta, Matheus. Senta. Senta. Dá a mãozinha. Senta. Vem no colo da mamãe. Senta. Então, senta. Senta. Senta pra você descer. Isso. Tchau. 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 O que é isso? Papai, dá uma olhadinha para trás. Explica, papai, o que você está fazendo aí em cima? Ele está passando os objetos para o Mateus. E a Maria Cio está ali atrás esperando, se precisar da ajuda dela. É, entendeu, papai? Entendeu o que ela está falando? Eu estou falando que é o papai do céu, Marino. Beijo, papai do céu, beijo. Beijo, papai do céu. Isso. Beijando, papai do céu. Beijo. Cuidado para não cair. Se cair, machuca. Se cair, machuca. Se cair, machuca. Se cair, machuca. Batando o seu dedo? Batando o seu dedo? Batilha, irmã. Nossa. Cair, mamãe... Vem. Quem vai querer beijar mamãe? Mamãe... Beijo, mamãe. Quem que vai querer beijar a mamãe? Manda beijo, mamãe. Manda beijo. Manda beijo para a mamãe. Mais um. Manda beijo, mamãe, papai, 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 não, fala papai, 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 papai. É, você está aí? Olha quem está aí no seu encontro. Olha, o homem-aranha. O homem-aranha. E o homem-aranha. Papai, 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 vai encontrar que o homem-aranha. Papai. Manda beijo, papai. Não, na cortina da mamãe, não. Então, o que a mamãe faz na bunda? O que a mamãe faz na bunda? O que a mamãe faz? Papai, papai na bunda. Papai, papai na bunda. Mas, Lucas, o que a mamãe vai fazer? É, não pode. Papai. Cadê o papai? Cadê o papai? Papai, 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 papai? Não, traga o móvel. Não. Hã? É tudo. 死ando. Homem-Aranha, Mulher-Morcego e o Matheus. Batma. Lucas, na cortina da mamãe, não. Da cortina da mamãe, não. Maria Silvia. A mamãe vai bater na mão. 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 Papai Papai Fala, oi pai Oi 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 Papai Oi Papai Bem ta com o Matheus Aqui mais ou menos com o Sinos Ai para Oi Oi Nenê, nenê! Nenê, nenê! Nenê, nenê! Nenê, nenê! Cê é uma destilha? Cê é um destilha. Lóda, lóda. Lóda. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, dá uma olhadinha aí do lado, pai. Vê se isso aí a gente... Vê se isso aí a gente, vê se isso aí o lugar pra ficar. Pai, pai. 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 Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai.